Música Para refletir e praticar Música A força do direito deve superar o direito da força Rui Barbosa Integrante do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Piauí O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI É reconhecido como modelo de educação profissional E pela qualidade dos serviços tecnológicos Que promovem a inovação na indústria brasileira O SENAI atua há 57 anos no Piauí e municípios estratégicos Contando com 3 núcleos de formação profissional 3 unidades integradas SENAI e SESI 7 unidades operacionais Além de 5 unidades móveis autotransportáveis SENAI, líder nacional em educação profissional e tecnológica De volta com o programa Líder Piauí Se você tem sugestão para o nosso programa Líder Piauí arroba antena10.com.br Ou 3217 2900 Vamos acompanhar então a continuação da história de vida Desta grande líder, Conceição Com 15 anos começou a dar aulas de reforço Se tornou uma grande empreendedora e educadora E hoje acaba de receber o prêmio de Mulheres de Negócios Do SEBRAE Nacional Veja só Uma diretora que na época já mostrava que sua missão era educar Algo que ultrapassava os limites do empreendedorismo Ela resolve pedir contas do trabalho Por enfrentar divergências de pensamento Resolve montar o próprio negócio E começa a vender joias e cosméticos Quando eu chegava nas casas das amigas Das mães da escola que eu era diretora A escola anterior Ela dizia logo assim Professora Por que você não abre uma escola para você? Professora, você fez tanta falta quando você saiu Eu acho que você daria uma excelente dona de escola Porque você era uma excelente professora e diretora Então monta uma escola para ti Monta o teu projeto, faz uma escola Só que aquilo eu achava que não tinha sentido Primeiro porque eu não tinha esse projeto pronto E talvez nem tivesse recursos Talvez não, não tinha recursos disponíveis para esse projeto O apelo das pessoas que conheciam seu trabalho como diretora Fez com que ela realizasse uma pesquisa de campo Com 30 pessoas O objetivo era saber a opinião delas Caso Conceição resolvesse fundar uma escola Os resultados foram surpreendentes Saí de porta em porta Selecionei 30 famílias, 30 casas Para eu ir até lá e perguntar O que você acha Se eu abrisse uma escola aqui na Zona Norte Especialmente no Marquês Você matricularia o seu filho lá? O que você acha desse projeto? O nome dessa escola é para ser liberdade O que você acha desse nome? E para minha surpresa Até me sinto emocionada neste momento em falar A primeira família que eu visitei Inclusive na rua desta escola Hoje Disse, professora O nosso filho não só irá estudar lá Como ele já está matriculado Então vá à frente Seu projeto vale ouro Não desista E assim eu fui por mais outras casas E a história era a mesma A gente discutia o nome O significado do nome O porquê desse nome E aí Terminando essa pesquisa Eu decidi Amontar o Colégio Liberdade Depois de muitas pesquisas Em 1995 Ela resolve fundar a sua escola Educação infantil ao quarto ano Ela conta como conseguiu Matricular os primeiros alunos E ainda Como conseguiu recursos Para tornar o seu sonho Uma realidade Então decidi iniciar o projeto da escola Tá, como? Com que dinheiro? Onde é que eu vou arranjar alunos? O que é que eu vou fazer? Se a escola vai sair assim? Do nada? Então eu juntei algumas finanças Aquele dinheirinho das joias Que eu andava vendendo Eu já tinha um imóvel Que eu tinha comprado bem cedo Logo que fiz Completei 18 anos E mais outros recursos E comecei a investir primeiro Em divulgação De porta em porta Com panfletagem Eu mesma E mais algumas pessoas conhecidas Carro de som Aquele que ninguém aguenta Nas ruas hoje E panfletando Conseguimos matricular No primeiro ano de escola 109 alunos Foi uma vitória Espetacular Muito boa De 105 O número de alunos Saltou para 800 Em 2013 Em 2001 Surge a necessidade De se montar A segunda unidade da escola Em 2002 Uma nova unidade E outra em 2004 Tamanha determinação Fez com que recentemente Conceição fosse agraciada Com o prêmio Mulheres de Negócios Do Sebrae Nacional Representando as mulheres Empreendedoras do Piauí Foi uma Um reconhecimento Muito Muito bom Tá Foi muito emocionante Ter que recontar Minha história de vida Desde criança Minha infância Não foi uma infância Tão fácil Na década de 70 80 E Recontar essa história Inclusive incluindo A história da escola Foi assim Muito gratificante Recebi esse prêmio Com muito orgulho E sabendo que sou merecedora dele Porque Essa história Foi construída E está sendo construída Com muita determinação Com muita garra Com muita força de vontade Determinação Perseverança O exemplo de quem dava Aulas de reforço Aos 15 anos Para conseguir se manter E desde aquela época Já mostrava todo o seu potencial Por onde passava O símbolo da mulher Educadora Que desbravou os obstáculos Impostos Dia a dia Para conseguir alcançar O que sempre sonhou Hoje Conceição É prova viva Do quanto vale a pena Sonhar Primeiro eu acho que Nada está acabado Eu ainda continuo Precisando construir Muita coisa E conseguir muita coisa ainda Mas o que mais Faz com que eu acredite Que vale a pena Continuar E que tudo valeu a pena É o amor Que eu tenho Por esta missão Que me foi dada Eu estou aqui Todos os dias Eu levanto todos os dias Muito cedo Com um único objetivo Vir para cá Fazer as crianças felizes Ajudar e assistir aos jovens Atender as famílias Assistir aos colaboradores Então o que mais marca mesmo A minha permanência aqui A minha vontade De continuar crescendo É o amor E a vontade De fazer uma educação Diferente Um espaço educacional Diferente Onde todas as pessoas Se sintam felizes Se sintam bem Tenham prazer De estar aqui Estamos de volta Com o programa Líder Piauí Agora em novo horário Todo domingo A partir das 10 horas da manhã Portanto não esqueça Que o nosso encontro É aos domingos A partir das 10 horas da manhã Em virtude do horário de verão A partir de agora Você vai se emocionar Com essa história Que nós vamos relembrar Esta semana Todo mundo acompanhou O que aconteceu Com a família do médico Doutor Fernando Modesto Ele que acaba de perder Um filho Que sofria de mal De Lourenço Pequeno Matheus Recentemente O programa Líder Piauí Exibiu uma reportagem Contando a história de vida E o exemplo desse pai Doutor Fernando Modesto Que hoje ele representa Não só a figura de um pai Mas um grande líder Porque o seu exemplo Inspira o surgimento De novos líderes E é por isso Que nós vamos reviver Relembrar esses momentos E você vai conhecer A história Deste homem Que prova mais uma vez Por que ele é um grande líder Acompanhe A história que vamos contar Começou na vida de Fernando Há pouco mais de seis meses Quando professores De seu filho na escola Começaram a observar Que algo não estava bem O pequeno José Começava a apresentar sintomas De uma doença Que se tornaria o motivo De tanto amor e dedicação Até mesmo com outras pessoas De início mesmo Foi em Jericuacuara A gente assistiu Um jogo do Flamengo Flamengo e Vasco Que todo mundo torceu E o José Vitor Ficou estático Com a visão estática E eu disse Fiquei assim Achei muito estranho Na semana seguinte Nos ligaram do colégio Dizendo que ele teve Um comportamento diferenciado Que ele estava Disperso Na sala de aula E que depois do recreio Não conseguiu encontrar A sua cadeira A sua mesinha E como o colégio Já tinha experiência Com uma criança Que já teve a mesma patologia Do meu filho Eles ficaram muito preocupados E nos comunicaram O pequeno José Foi diagnosticado Com uma doença Conhecida como Adrenoleucodistrofia Ou popularmente Mal de Lourenço Uma doença que afeta O cérebro, a medula espinhal E os nervos periféricos A criança começa a apresentar Alterações de comportamento E comprometimento intelectual Havendo uma regressão Neuropsicomotora É de origem genética Logo em seguida Fernando descobre Que o outro filho Também havia sido acometido Com o mesmo problema Nós realizamos o exame Também no Mateuzinho E descobrimos que ele Também apresentava A mesma patologia Que foi um desespero Para todo mundo E a partir daí Foi que a gente Deu início A uma realidade profunda Que foi o encaminhamento Que ela nos fez Com o doutor Fernando Kock em São Paulo Neurologista Começa o drama Na vida do médico Fernando Que leva os filhos Para a capital paulista Onde iniciaram O tratamento No hospital Albert Einstein Eles precisavam Com urgência Fazer transplante De medula óssea Fernando fez campanhas Em Teresina Mobilizou redes sociais Pediu orações Em nome dos filhos Em dezembro do ano passado O primeiro filho Fez o transplante E logo em seguida O segundo Também faz a cirurgia Não tinha outra saída Não tinha outra saída Transplante E realmente O transplante Até seis meses atrás Só podia ser Com compatibilidade De 100% Aí comendo Soa a nossa luta Em Teresina E no Brasil todo Em algumas emissoras De televisões Em algumas rádios A população A gente atrai Desse doador Que até então Seria a salvação Dos garotos Eu hoje mesmo Eu agradeço A todo o meu Piauí A toda a minha Teresina A todos os segmentos Religiosos A imprensa Que foi um baluacho Toda a imprensa Se eu citar o nome aqui Eu estou sendo covarde Mas realmente A imprensa Me deu apoio A população em si Nós colocamos 3 mil pessoas Na Alô Lopes Pedindo sangue Pelos nossos filhos Então eu só tenho A agradecer A população de Teresina E a Piauí Que realmente Foram maravilhosos Hoje José Vitor O mais velho Enfrenta ainda Sequelas da doença Tendo a visão A audição E a fala Comprometidas Porque o José Ele já tinha Alguns comprometimentos Antes do transplante E após o transplante Isso vem A tornar-se Um pouco mais Acelerado Até que a medula Pegue realmente 100% Começa a produzir As enzimas Mas ele já tinha Uma sequela Certo? Agora não Já a medula Pegou 100% O queimerismo Foi 100% E agora nós vamos Tratá-lo As sequelas Que ficaram Auditiva Visuais Locomotoras Tranquilamente Enquanto que o Matheus Tem um pouquinho De déficit auditivo E visual Mas está falando Nós estamos recuperando A parte De locomoção E agora é só Tratá-los Tratá-los Mesmo O resto da vida Está vendo? Vamos ficar em São Paulo Só vem para Teresina Realmente quando estiverem Apto A não ter nenhum problema E a gente vai realmente Começar a tratar Essa parte Que ficou de sequelas Ele pretende criar Uma ONG Onde deverá estender Por toda a vida Essa missão Que segundo ele Dada por Deus Para que possa Ajudar Sempre Nossa luta agora Todo dia eu recebo Telefonema de pessoas Que acham que o filho Tem a mesma patologia Que tem adenolegodistrofia E isso Estão se identificando Justamente com a nossa dor Com a nossa perseverança Nunca deixar A coisa morrer A gente tem que deixar A coisa acontecer Fazer com que a coisa aconteça Nesse país Tentar melhorar os hospitais E nós temos que ensinar Vamos querer orientar as pessoas Como é que se chega Num hospital em São Paulo Com dinheiro é fácil Agora eu quero ver Como é que se chega Pelo SUS Que é completamente diferente Você é uma doença dessa Degenerativa Uma doença grave Onde você precisa De um transplante de medula Onde o SUS Não dá Esse amparato Que os hospitais particulares Tipo o Albert Einstein E outros Com dinheiro é mais fácil Mas só que A maioria da população Não tem essa condição financeira Para ter um tratamento De primeiro mundo Certo? E isso Dói muito na gente Que passamos por essa situação A cada dia Uma nova lição O exemplo De um pai Que dedica amor incondicional Com um único objetivo De poder salvar a vida Dos filhos De poder enxergar O brilho no olhar Destes pequeninos Que não tem uma noção mínima Da gravidade Do problema que vivem Mas que baseado No amor de Deus Na fé E na confiança Consegue buscar forças Além do infinito Consegue viver as 24 horas do dia No desejo de poder ajudar Outras pessoas Um exemplo Um líder Fernando Que mesmo vivenciando A medicina Dia após dia Se sente impotente Para ver uma solução A curto prazo Mas que não perde A esperança De poder ter de volta A maior das razões De sua vida O amor Pelos dois filhos Quem vem de uma tempestade Nunca pode ter medo De chuvisco Tudo tem um porquê E tudo tem Uma sequência Cronológica Tudo acontece No tempo de Deus Tá aí portanto Um pouco mais Sobre a história de vida Do doutor Fernando Modesto Fica os nossos sentimentos Em nome da TV Antena 10 Do programa Líder Piauí Que Deus possa confortar A família do doutor Fernando Nesse momento tão difícil Que a gente sabe Que é a perca de um filho Ele que realmente se doou Assim como toda a família O Piauí inteiro acompanhou O Piauí rezou pela criança Quer dizer Foram muitas pessoas envolvidas Mas a vontade de Deus É que fala mais alto E nesse momento Só resta desejar A você doutor Fernando E a sua família Muita força Para superar este momento No próximo bloco Tem estreia no Líder Piauí O quadro Uma Vida Que Convida Vai trazer um mini documentário Onde você vai conhecer Um verdadeiro exemplo De superação Música 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 Música